Eita caramba, essa é rite, mano, pode pá Acima, recorte, recorte Sério, essa vibe é séria, sente Yeah, o moleque pode pá, hoje quer ver a vida mudar Correndo atrás, ninguém pode me parar O meu papo vai entrar na sua mente Uma ideia direta vai mexer com você Você não consegue alcançar Muito tempo eu tive pra idealizar Minha música é outro proceder Viajei pro outro patama só pra argumentar Que qualquer um pode, eu tenho que falar É só sonhar e acreditar É só sonhar e acreditar Viajei pro outro patama só pra argumentar Que qualquer um pode, eu tenho que falar É só sonhar e acreditar É só sonhar e acreditar Ao prevalecer, continuei atrás No trap pode pá, que eu sou sagaz Ao prevalecer, continuei atrás No trap pode pá, que eu sou sagaz Moleque pode pá, hoje quer ver a vida mudar Correndo atrás, ninguém pode me parar Correndo atrás, ninguém pode me parar O meu papo vai entrar na sua mente Uma ideia direta vai mexer com você Você não consegue alcançar Muito tempo eu tive pra idealizar Minha música é outro proceder É moleque vivendo uma verdade artista Faça e fecha da cara da fama É moleque vivendo uma verdade artista Faça e fecha da cara da fama Ao prevalecer, continuei atrás No trap pode pá, que eu sou sagaz Ao prevalecer, continuei atrás No trap pode pá, que eu sou sagaz Dominar o Brasil, eu tô a milhão Finalizo assim, pode crer O moleque tá, eu dominar Afirma, recorte